E tamo de volta com o último BRT pra casa. Eu mandei esses caras virem aqui no bosque, investigar e tudo. Eu acho que a ameaça não vai dar problema não. Passem por cima, eu vou parar o trem. Toda hora o trem para, mano. Não tem um ponto aqui que eu possa simplesmente me mover sem parar o trem. Eu vou tomar tiro no processo. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que eu vou tomar tiro no processo. Vamos lá, pegar madeira, coleta, 70. Volta todo mundo. Vai vir um avião, vai metralhar meu trem, cara. Relatório pronto, vamos ver o que tem na casa. Roupa de cama, cortina. Ah, bastante pano, né? Esse grupo aqui não vale a pena ir pra bosque nenhum, né? Vamos ver o que que tinha aqui. Tinha uma árvore. Nossa, eu tô com bastante madeira agora, né? Cara, é o seguinte. Esquadrão número 1. No que tu chegar, eu mando o trem embora. Vambora. Vambora. Eu não quero tomar tiro. Ah, deu pra pegar os dois esquadrões. Isso é interessante. Por que que tem um pessoal doente aqui ainda, hein? Esses caras estão se recuperando, aparentemente. Eu não tenho que me preocupar com eles ainda, não. Olha, pegou nível máximo, Dominique. Nosso sniper. É muito bom ter um sniper nível alto, né? Ahn, inteligência. Olha, ele é um trabalhador, né? Ele é um cara que tem... Deixa eu falar um negócio aqui. Destreza, forma... Vamos pegar a destreza pra você, vai. É o seguinte. Eu não vou parar aqui em cima nem ferrando. Vamos parar aqui embaixo. Nossa, tem um lugar queimado aqui, cara. Uma floresta em chamas aqui. Bosque, tisu. Eu acho que eu poderia vir aqui embaixo. Dar uma olhada no que que o comerciante aqui tem. Mas vamos parar em... Nova Vostokt. Nossa, olha esse nome. Vamos parar aqui primeiro. Deve ter uma missão pra fazer aqui. Tá tudo queimado. Um esquadrão de soldados do Exército Branco observa sua chegada. Os uniformes deles estão manchados de sujeira. Como se não fossem limpos há semanas. Conforme seu trem para, os soldados se aproximam da porta mais perto de você. Ao abri-la, um dos soldados grita que o comandante dele gostaria de falar com você. Antes que possa responder, você nota um homem alto vindo em sua direção com determinação. Você presume que seja o comandante dos brancos. Ah lá. Não tenho tempo pra conversas, Major. Já passei tempo demais esperando por você. Quando poderia estar lutando? Quando poderia estar lutando? Espero mesmo que não tenha sido uma perda de tempo. E que as histórias sobre suas habilidades sejam reais. Você percebe que embora seja um comandante e, portanto, tenha um homem com a tarefa de limpar seu uniforme. O traje dele também está com a mesma aparência deplorável dos outros. Parece que esse comandante está acostumado a ficar nas trincheiras com os soldados. Não muito longe daqui, há um importante posto avançado do qual não podemos desistir. Nós o estamos defendendo há semanas. Mas a situação ficou crítica por conta da falta de alimento e munição. Além disso, nossos níveis de deserção estão aumentando. Preciso de sua assistência ou essa área inteira cairá nas mãos dos vermelhos. Você é um verdadeiro aliado do Xar? Ele dá um aceno de cabeça sucinto na direção do seu trem. Depois volta a olhar para você com um tom de voz ameaçador. Ele tenta persuadir você a concordar. Vou alertar você. Sei tudo sobre seu trem, soldados. Destino efeitos. Se eu for capturado pelos vermelhos, não terei muitas razões para ficar de boca calada. Então qual é a sua decisão, maluco? Argumentos convincentes. Faremos nosso melhor. Ah, nossa moral desceu para os caras que são comunistas e... Ah, mas comunista que se foda, né? Bom, meus soldados vão lhe fornecer mais detalhes. Vejo você no campo de batalha. Eles se viram e partem bruscamente até um vagão ali perto. Os outros soldados lhe entregam o mapa e explicam melhor a rota até o local. Além de como identificar seus aliados. Em seguida, eles também saem rapidamente. Uma vista e tanto. Ajude o exército branco a defender um posto de observação em perigo. É, lá em cima tem uma missão nível altíssimo. Bom, quem podemos levar para fazer essa missão? Esse grupo está todo ferrado. Esses caras não têm condição de lutar. Esse está com lesão. Na real, esse tem condição de lutar. Deixa eu ver aqui um negócio. Vamos ver o grupo que a gente pode levar para lá. Definitivamente eu vou levar o Dominique. Vamos montar um grupo poderoso para ir lá lutar. Bom, vamos lá. Eu coloquei o pessoal que eu acho que vai dar mais certo aqui na missão. Eu coloquei o Maximiliano. Eu coloquei o maluco de granada aqui. O cara com a melhor metralhadora. Esse fuzileiro aqui que ele vai com a gente. Embora ele não seja o melhor. E esse cara, o Camil, com a metralhadora também. Eu não acredito que vai ser a melhor composição. Mas eu vou mandar eles. Vamos lá. Enquanto isso, eu poderia vir para cá. Deixa eu dar uma olhada na cidade e ver o que tem para comprar. Não tem nada para comprar de útil aqui. Só combustível. Eu acho que eu não vou vender muita coisa. Vou vender pano. Vamos vender uns paninhos aqui. Pronto. 200 de pano está bom. Aê, ganhamos uma bela grana. Uma bela grana. Aqui embaixo, eu posso deslocar um esquadrão para ir lá para comprar itens. Deixa eu ver se eu posso mandar um carinha aqui. Com esse maluco aqui. A senhorita está trabalhando. Esse cara está se recuperando em tratamento. Vai você com ele e vai. Esse aqui está dirigindo o trem. Tem poucos personagens à toa, né? Esse aqui acho que pode... Não, esse aqui vai de fuzileiro, pelo amor... Porra, três sniper não dá, né? Espera aí. Três sniper não dá. Vai de fuzileiro. E deixa eu ver se pode ir um médico com vocês aqui. Que aí está foda, né? Esse aqui está se tratando ainda. É complicado. Ele está abalado. Ele não pode ir... Ai, cara. Tem uns caras que não podem fazer nada. Porque está abalado ou porque está treinando, sei lá. Dormindo. Acho que não posso enviar muita gente aqui. Para fazer muitas missões, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que mandar outro sniper. Ah, esse cara que vai. Esse comunista aqui. Disparo, fogo de supressão. Pronto. Está com as skills certinhas. Vai lá. Vai lá para baixo comprar coisa aqui na cidade. Fora isso, deixa eu ver aqui no trem rapidão. Antes de enviar para a missão os soldados. Tem sempre alguém que está cansado, né? Esse cara aqui eu vou botar aqui. Porque no hospital recupera mais rápido. E deixa eu ver se eu consigo melhorar o hospital. Dá para melhorar com... Três camas. Acho que eu vou guardar. Ah, dá para curar isso aqui. Instrumentos cirúrgicos. Vamos ver se eu tenho alguém para trabalhar aqui. Que possa ajudar. Eu tenho que tirar uns caras de determinadas funções. Vamos lá. Esse aqui sai daqui. Vai trabalhar aqui no hospital aqui. Os caras aqui que estão aqui na frente. Deixa eu ver. 80%. Sai daqui você. Vai trabalhar aqui, mulher. Pronto. Vai terminar rápido. Vamos lá. Vamos acelerar. Acelerar o caracelo. Essa missão vai ser difícil, cara. Vai ser à noite ainda. Chegamos ali. O perímetro do local de batalha está bem protegido. O comandante dos brancos o instruiu sobre como sinalizar aos soldados dele que você é um aliado para que consiga passar pelas linhas de defesa com facilidade. O verdadeiro perigo fica adiante. Agora é o último momento em que você pode comandar que seus soldados voltem. Vamos ajudar os brancos. Conforme chega às linhas de defesa, você é abordado por soldados brancos apontando os rifles para seus soldados. Graças aos sinais que você aprendeu, eles reconheceram que vocês são aliados. Seus soldados são rapidamente guiados pelo território. Há brancos mortos, feridos e exaustos em toda parte. Eles olham para sua unidade sem nenhuma emoção em seus olhos. Você chega ao último acampamento, onde os soldados brancos indicam uma torre de vigia atrás. Você localiza o comandante dos brancos que pediu sua ajuda e observa, enquanto ele dá ordens a quem está próximo. É aqui que seus soldados vão para receber as ordens ou ir embora, deixando os brancos sozinhos. Ok. Beleza. Vamos falar com o comandante dos caras aqui. Teremos amiguinhos aqui? Legal. Vamos pegar metal aqui. Agora, me diga, senhor. Não vou me preparar, não vou me preparar. Claro. É, senhor. Legionário. Muito obrigado a vocês. Caramba. Eu já vou ter que preparar defesas aqui? Ok. Livre-se dos desertores. Na posição, gente. É lá o trabalho, então o aproveite. Todos os restos não se esqueçam de trocar. Precisa-se. Tá, a gente tem que assumir posição de defesa aqui. Aqui tem metralhadora. Eu vou assumir a posição de defesa aqui em cima. Nossa, não tem. Não tem um lugar bom, não. Já vou. Sim. Não tem um lugar bom para assumir posição de defesa. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pensar. Aqui não tem pedra para ficar de cover. Aqui tem metralhadora. Dá para a gente usar essa metralhadora aqui. Os inimigos vão vir de todos os cantos, né? Pelo que eu estou vendo. Vão vir aqui para cima. Divide o grupo. Um granadeiro ali. O sniper eu acho que eu posso ficar meio aqui na grama aqui. Meio ativando o modo... Zona da morte aqui nesse ângulo. Enquanto o cara da metralhadora... Eu vou pegar a metralhadora aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Os caras estão ajudando a gente também. Então não vai dar tão errado assim. Pronto, você aqui. Metralhadora aqui. Eu vou jogar com um granadeiro. Vamos lá. Eu vou ficar aqui embaixo com um granadeiro. Eu já estou prevendo morte aqui, galera. Eu já estou prevendo que vai dar merda aqui. Esse canhão aqui, espera aí. Vem cá, você. Pronto. Vamos usar os canhões aqui, né? Girar. Eu não sei se eles vão vir pelo rio. Eles podem vir pelo rio. Eu acho que eles vão vir por aqui. Vamos girar para cá. Tem um virado para cá, tem um virado para cá. Vai ser assim. Maluco. Depois eu tenho que me livrar dos desertores. Ou vai ser... Será que vai ser uma rodada depois da outra? E agora? Estou na dúvida. Deixa eu mirar a metralhadora para cá. Ou eu viro o canhão. Não, o canhão com um só não funciona. Estou na dúvida. Estou na dúvida. Estou na dúvida. Eles vão vir pelos dois cantos, pelo que eu estou vendo. Vão vir por aqui e vão vir por ali. O sniper vai dar conta. Vamos lá. Acho que a missão secundária não vai ser fácil de fazer, não. Nosso sniper está derrubando todo mundo. para cá. Nenhum from Music100. Fui caço brodo ninguémê. Fizou, canhão. O pão, canhão, para cá. Eu tenho uma posição, isso não vai. Eu vou para o botão. Eu procuro o botão. Eu vou para o botão. Eu vou para o botão. Parece que eles têm um convite. Deixem-se os botões, se vocês podem. Impediu o caminhão? Como? Ok. Tem reforços chegando aqui, mas... Eu vou ter... Eu acho que eu consegui impedir isso aqui, né? O que é isso aí, não vai acabar. Eu acho que, abenço, não é um o ato. Eu vi um ato. Eu vou para o ato. Eu estou ouvindo, senhor. Eu vou para o botão. Entendi. Entendi. Eu vou para o botão. Tanto! Eu acho que dá pra gente Fazer a missão secundária Rapidinho Se a gente for bem rápido Três minutos Eu acho que dá pra gente se livrar dos desertores lá em cima Na real, peraí Não dá, galera Vamos pegar isso aqui Agora tá voltando os inimigos Não vai dar pra fazer o que eu quero Aí é foda, né? Não vai dar pra gente Não vai dar pra gente Não vai dar pra gente joga grana, geli joga grana, geli Boa! Não é para os fra... Ih! Não conseguimos fazer o objetivo secundário, já era. Nossa, tem um tanque ali! Jogar agra-raid no tanque. Meu amigo! Vou mirar ali no tanque com artilharia, vamos ver. Pegou um tiro. Eita, que vai matar! Boa, destruímos! Ah, eu queria ter feito a secundária, sinceramente. Eu queria ter feito a secundária, mas não rolou. Eu vou catar as coisas aqui, munição, o que tiver que catar aqui para ficar mais... Para ficar com mais recurso antes do final da missão, vamos lá. Se bem que eu posso simplesmente vazar, né? Depois o jogo me deixa. Se cura, maluco! Se cura aí, doido! Vem na cesta! Aqui tem esse pessoal aqui, tranquilão. Eu acho que eu vou pegar... O senhor metralhador... Preparo a neném. Vamos pegar o sniper. Cadê os reforços aliados que não vêm aqui? Acabou! Vamos ter que invadir o acampamento. Como que a gente vai fazer essa merda, cara? Vai ser uma luta difícil. Ó, tem uma comida aqui, ó. Salada de legumes. Bom, nossos personagens não se feriram. Tá todo mundo tranquilo. Tá todo mundo vindo pra cá. Vou ter que esperar os aliados virem comigo... Pra libertar o acampamento. Senão a gente tá ferrado. Eu vou dizer que fez uma bela diferença... Trazer inimigos aliados nível alto, né? Se a gente tivesse trazido aliados de nível baixo... Guerreiros com poder de luta inferior... A gente não teria conseguido fazer. Vamos dar para aquele merda ali. Granadeiro é sempre um problema. Eu vou meter tiro ali. Ó, zona da morte, galera. Zona da morte vai acabar com aquela metralhadora ali. Passei. Meu Deus, mata! Um tiro! Tá recarregando! Aí é pronto, morreu. Demorou. Os caras chegaram aqui... Eu já tinha matado todo mundo na porta já. Eu já tinha matado todo mundo na porta já. Alá! Ervas? Quem é herbalista no grupo? O Antonin é herbalista? Eu não acredito. Não, é muito bom. Nossa, várias ervas para a gente pegar aqui. Vira já. Eu nunca tinha catado ervas enquanto eu... Enquanto eu... Explorava as coisas aqui. Vou jogar uma granada lá em cima. Beleza, explodi alguma coisa ali. Ah, quecia, meu Deus. Eu não me lembro! Eu não peguei, ó. Vou jogar agora. Eu nunca peguei. Estou fora o seitor? Eu sou doido, rap, meu Deus, tá? Eu vou jogar agora. Eu já fizema! Eu vou jogar a granada lá. Eu vou jogar agora. Nós nos deu mais para isso. Legal, que vocês nos deixaram. Essa missão foi legal, cara. Essa missão teve um nível... Um pequeno nível de dificuldade, mas foi muito legal. Foi muito legal fazer essa missão. Eu devia ter ido fazer a secundária, mas valeu a pena. Malditos comunistas! Bom, eu vou estar pegando as coisas aqui. E vejo vocês no final da missão. Aê! Peguei tudo e tinha que pegar. Joseph! Ah, quase o pôr de nível. Você, quase o pôr. Esse aqui o pôr. A gente tá muito bem. Objetivos. Só não completei umzinho. Que provavelmente me daria bastante XP. Gastamos pouquíssima munição e ganhamos bastante coisa boa. A batalha foi vencida. Os brancos levam um tempo para absorver essa informação. Eles batalham por semanas, instintivamente. Aguardam por novas ordens e procuram mais vermelhos para matar. Mas todos os que sobreviveram fugiram aos poucos. Eles se dão conta de que venceram. Alguns começam a chorar ou gritar e atirar para o alto, enquanto outros começam a cantar e beber. O comandante dos brancos anda na direção de seus soldados com uma expressão muito mais amena que o normal. Obrigado. Você pode ver com os próprios olhos a importância de suas ações aqui. Talvez sua pequena nação mereça ganhar independência. Venha comigo. Ele guia todos vocês até a instalação de armazenamento dentro do acampamento. Para sua surpresa, há pilhas e mais pilhas de carvão. Carvão é a única coisa que temos em abundância. E é justamente a que menos precisamos. Agora preciso lidar com a incompetência de nossos líderes. Leve o que quiser e adeus. Carai, 150 de carvão. Obrigado. É, eu vou dizer que carvão definitivamente não é o que a gente precisa no momento. Mas, tá. Obrigado, né? Quem tem saúde para trabalhar aqui? Locomotiva. Descansando. Vem trabalhar aqui na frente. No turno da noite. Deixa eu dar café para ele? Para esse cara aqui? Ok. Vou dar café para ele trabalhar aqui? Ô carai, abre. Aê. Pronto. Café aumenta a eficiência de trabalho dele. Isso vai ajudar bastante. E quem está aqui curando no hospital, eu vou dar café também, que é a mulher. Ela vai curar melhor. Toma, bebe um café aí, desgraçada. Agora é o seguinte. Desgraçada. Eu ofendo os outros, né? Odreje o pôr de nível, mas o Odreje está cansadão, aluno. Vou dar estimulante para ele. Pronto. Recupera. Vontade. Forma. Destreza. Fuzileiro. Tem que ter o quê? Forma apenas, né? Eu vou botar vontade. Vontade é importante porque afeta algumas habilidades, tipo foco, né? O Camille pegou nível. Batedor, fuzileiro, engenheiro, trabalhador. Vou botar... Espera aí, não. Isso aqui é médico de batalha? Não. Eu queria que ele fosse médico médico. Precisa de seis de inteligência. Acho que ele até pode pegar, mas ele está cansado. Olha... Podemos partir ou devemos esperar alguém voltar? Esses caras aqui estão cansados. Estão com a barrinha na metade. Eu não vou mandar eles fazerem missão ainda, não. Beleza. Vamos ver o que tem para comprar. Hum... Bastante comida. Vou comprar gulache. Gulache é muito bom. Vou... Dar uns car... Vou vender uns carvões aqui. Pronto. Vende uns carvõezinhos. Tem muita comida aqui que eu ainda não preciso. Só dá moral e forma e outras paradas. Vamos comprar café? Pronto. É isso. Voltem para o trem, desgraçados. E eu vou botar o trem para se mexer. Trabalho... Ah, tem trabalho em progresso, né? Eu estou trabalhando. Espera. Tem trabalho em progresso ou não, desgraça? Os caras não estão trabalhando. Sai daqui, sai daqui. Pronto. Agora trabalha à noite. Porra. Agora tem trabalho em progresso. Pronto. Parti. Ai, carai. A Família Misteriosa 2. Maria Deminova e seus filhos criaram um grande tumulto a bordo do trem. Alguns dos seus soldados começaram a especular. Outros estão distraídos de suas funções. Conforme caminha pelo trem, você ouve uma conversa entre seus conselheiros e um dos seus novos passageiros. Maria Deminova. Sou responsável por eles. É meu dever. Não acredito que essas crianças são suas. Ih! Um silêncio constrangedor surge. Até a criança que chorava parou. Você se pergunta o que deve fazer. Antes que você faça qualquer coisa, seu conselheiro nota sua presença. Ah, major. Lamento, mas temos um problema aqui. Um dos seus homens fez comentários obscenos sobre Anastácia, minha filha. O quê? Capitão, o que houve? O marido dela, Alexei, nos contou quem é o culpado. Dominique Ditya. Mas ele nega a alegação. O que você aconselha? Langer dá um suspiro familiar. Acho que devo conversar com nossos homens. Nossa legião é disciplinada. E tenho certeza de que ninguém agiria de modo indecente. Esclarecerei essa situação. Peço para que cuide dos seus homens. Não deixe que isso aconteça de novo. Sou responsável por essas crianças. O tom dela é firme. E ela franze o rosto para seu conselheiro antes de sair. Ela me lembra minha esposa. Elas não apenas têm o mesmo nome, mas também a mesma natureza assertiva. Mesmo assim, não acredito nela. Nem no marido. Ele está escondendo algo. E aquela Anastasia... Caramba, major. Ela é uma peste. Eu a vi estapear o rosto desse suposto pai dela e ele deixou. O quê? Seu conselheiro sacode a cabeça incrédulo. Descarta um pensamento e depois olha nos seus olhos. O que faremos com o Dominique? Converse com ele. Não precisamos desse tipo de agitação. Ah lá. Beleza. Ah, as mulheres do trem concordaram. Ok. O Dominique, ele definitivamente fez merda, né? Você não pode mexer com a menina, cara. Ali em cima tem um lugar que eu poderia comprar armas, né? Eu vou enviar esses caras lá pra cima. Vamos esperar um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Upgrades eu posso fazer aqui no trem agora que eu... Acho que esse cara basta dormir, né? Mas os outros... Abalo? Eu vou tirar eles daqui. Deixa eu ver. Eles não estão mais feridos como antes, não. Está todo mundo tranquilo. Não tem ninguém com ferimento grave que precise vir pro hospital, não. Deixa eu ver. É... Está todo mundo bem, né? Acho que eu vou colocar o velho. Porque ele está cansado. Elas vão cuidar bem dele. O negócio é o seguinte. Quem é que eu posso melhorar no trem, né? Eu gostaria de carregar mais um vagão. Talvez eu possa dar um upgrade de carregar mais um vagão no trem. Não dá. Vou precisar de 200 de metal. Consertar o trem? Definitivamente eu preciso de reparos aqui. Vamos deixar o trem parar. Inicio os reparos aqui. Coloca todo mundo pra fazer os reparos. Vamos gastar um pouquinho. Nossa, já acabou os reparos? Que isso? De novo. Pronto. Já está com bastante vida o vagão. Não havia nada por lá. Apenas ruim. Ô, louco. Não tinha nada pra comprar. Eu jurava que ia ter uma loja de armas aqui em cima. Foda, né? Como é que faz agora? Eu jurava que ia ter uma loja de armas ali. Vagão de infantaria. Já tem todos os upgrades necessários aqui. Vagão de hospital. Vamos colocar um isolamento aprimorado, né? Pra não precisar ligar a calefação no frio. Olha! Vamos só sair daqui agora. Dorme todo mundo. Esses caras estão trabalhando aqui normal. O maluco tá vindo ali. Eu vou andar com o trem e eles vão alcançar a gente logo logo. Aqui tem uma cidadezinha. Talvez dê pra comprar alguma coisa aqui. Quem tá exausto, hein? A mulher tá com exaustão. Aí é foda. Carne assada. Vai. Você recupera melhor aí, querida. Tamo quase chegando em Akinsk. Nossa, tá tudo queimado, cara. Quanto mais a gente entra dentro da Rússia... Mais queimado é o local. Vamos ver quem a gente pode mandar pra buscar lenha ali. Eu vou mandar esses caras aqui. Pronto. Aqui eu vou mandar... Vou redirecionar esses caras aqui... Antes de chegar no trem. Eu quero comprar munição e coisas novas pra gente. Tipo, uma arma decente. 81 de madeira. Valeu a pena. Vamos ver o que tem nesse bar aqui. Cigar... Ah, estimulante. Ótimo. Estimulante é perfeito. Estimulante é o que a gente precisava. Justamente o que a gente precisava pros nossos soldados. Vamos lá. Esses caras aqui estão se recuperando. Pelo menos a nossa... Querida soldada aqui. Acho que eu vou dar estimulante pra ela. Não. Vigor. É, se recupera aí do seu jeito. Não vou dar nada pra você, não. Só tem ela exausta agora. A comida tá acabando. Droga. Vamos parar o trem rapidão. Os caras subirem aqui. Precisamos de food, galera. Na floresta talvez tenha comida. Vamos mandar o... O drape na floresta. Tira ela. Vamos mandar todo mundo que tá aqui. E ali na floresta ver se tem comida. Tenho quase certeza que vai ter um pouco de comida pra gente. Família Misteriosa 3. Ah, meu Deus. Você vê seu conselheiro e ele parece estar com pressa para voltar ao posto. A expressão dele sugere que está agitado e pensativo. Olhando como você... Como se você nem estivesse lá. Há arranhões em seu rosto e pescoço. O seu uniforme normalmente imaculado está amarrotado. O que está havendo, Capitão? Ah, Major. Desculpe. Não vi você aí. Como posso ajudar? Ele para e esfrega as mãos nas coxas. Ele desarrota o tecido do uniforme enquanto parece... Enquanto aparenta botar a cabeça no lugar. Você parece distraído, Capitão. Não foi nada, Major. Só preciso de um tempo pra pensar. Lenga sorri desculpando-se. Algo que você raramente vê. Diga-me o que está vendo. Tive uma breve conversa com o nosso convidado. Senhor Deminove. Marido da Maria. Tivemos um desentendimento. Se me der licença, Major. Prefiro não falar. Que tipo de desentendimento? Ele está com a impressão de que eu estava brincando muito com a Madame Deminove. E me disse para deixá-la em paz. Major, foi uma discussão infantil. Imploro para que não percamos mais tempo com isso. Você estava brincando muito? Não, certamente não. Sou um homem casado. Assim que ele fala, seu rosto fica pálido. Por um momento, ele parece exausto e muito mais velho que sua idade. A menção a sua esposa evidentemente distraiu. Você perde a atenção nele. Então, subitamente, ele recupera o foco. Confie em mim. A discussão não foi nada. Não é nada. A discussão ficou física. A expressão dele muda. Você não consegue lê-lo. Sou um soldado, Major. Sei quais batalhas valem a pena lutar. Obrigado, Capitão. Continue. Ele concorda e sai rapidamente para continuar trabalhando. É. Sendo sincero, eu acho que o Langer não faria merda, né? Tipo, o Langer não faria merda com a gente. Faria? Ele não ia prejudicar a gente de propósito. Vamos pegar a comida aqui. Major, relatório. Enquanto a floresta, enquanto uma estrada de terra, caminhão do Exército Vermelho Capotado, cheio de caixotes. Era evidente que o motorista havia abandonado o veículo. Após um acidente, foi buscar ajuda. Aproveitamos para pegar a carga. Meu Deus! Meu! Meu! Só tinha munição foda, velho. Vou botar talento de médico nele aqui. Peraí, carai. Peraí. Pronto. Agora ele pode ser médico, esse cara aqui. Maluco! A quantidade de munição que tinha ali no caminhão, cara. Eu vou mandar... Redirecionar. Não dá para redirecionar, porque esses caras estão meio ferrados, né? Eu vou montar um novo grupo para ir para o bosque ali em cima. E já, já eu volto. Não, 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 não. Vamos primeiro para a cidade. Primeiro a gente vai à cidade. A gente vê o que tem aqui. Se tem como comprar comida na cidade ou alguma coisa. Sem motivo. Nada indica que essa estação será uma parada particularmente interessante. Então, logo antes do horário de chegada do seu trem, você realiza uma inspeção de rotina. Ao retornar à sua cabine, você vê um homem sentado na sua cadeira, fumando. Ele fala antes que você se recupere da surpresa e da intrusão. Morador? O que é isso? Não se preocupe, Major. Estou aqui para tratar de um assunto referente aos seus aliados. Lá em casa, digamos que estou... Lá em casa, digamos que estou aqui representando os interesses de uma determinada nação ocidental. O homem fala com um forte sotaque estadunidense, mas alguma coisa não soa completamente autêntica para você. Acho que você sabe quando o destino do seu país depende do apoio de outras nações. Qualquer um pode declarar independência, mas alguém ouvirá? Isso depende do que você fez aqui e agora. Ele passa você um mapa com o local marcado, junto com algumas fotografias aéreas. Uma comodidade realmente rara. Isso indica o valor vinculado à presente questão. Precisamos que você ataque essa serraria. Salve os civis mantidos por lá e livre-se dos vermelhos. Uma tarefa simples. Alguma pergunta? Por que você se importa? Os motivos não são importantes para você, mas há forças maiores em jogo. Estão observando o que acontece aqui. Você terá que confiar nelas nessa situação. Tá bem. Eu vou... Eu quero comida. Se tiver comida no local, ótimo. Ele casualmente vai embora. Só agora você vê que Langer deixou um bilhete para você na sua escrivaninha e ele diz. Meu melhor conselho é fazer o que esse cavaleiro pedir e torcer pelo melhor. Sem motivos. Caramba. Beleza. Estacionar, comerciante. Não tem comida, cara. Não tem comida. Eu só queria comida. Ah... Tá bom. Vamos vender um combustível aqui. Vamos comprar madeira. Vamos lá. Eu só queria food, galera. Eu queria um pouco de comida. Bom, eu não sei se eu vou estar fazendo essa missão da serraria agora. Ela é nível alto. Vamos vir aqui na floresta aqui. Eu fiz um vídeo muito grande no episódio passado. Que eu definitivamente não devia ter feito. É que eu estava empolgado. Vamos ir ali em cima ver o que tem para pegar. O foda é ficar sem comida, galera. A gente vai ficar sem comida. A gente está ferrado. Vamos lá, floresta. Opa. Opa. 20 de comida. Tamo vivo. Tamo vivo mais um tempo. Voltem para o trem. E vamos lá. Partir. Complicado, cara. É complicado. A gente tem que fazer a missão da serraria antes de... Antes de chegar muito longe aqui. Não é todo soldado que precisa comer. Deixa eu ver um negócio aqui. Quem está trabalhando na locomotiva precisa comer. Tem um pessoal que vai ficar com desnutrição, né? Eu vou dar meia ração para todo mundo. É o jeito. Para ver se essa comida dura. Nossa, não vai durar nada. Caramba, não durou nada. Não durou absolutamente nada. Que droga. Eu também não tenho missões para fazer. É o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo essa missão da serraria. E eu espero conseguir comida nessa serraria. Senão, a gente está ferrado. Vai ficar todo mundo sem comida. Obrigado por terem assistido. E... Fui!